CAPÍTULO 662, HUANG TRADUÇÃO, G.P. REVISÃO, RAFAELVES Lin Do sentou-se em silêncio diante da placa de pedra negra. Ele fechou os olhos com força enquanto a flutuação do poder Yuan sobre todo o seu corpo estava sendo gradualmente suprimida naquele momento. A uma curta distância atrás dele, o velho cego observou calmamente essa cena. A expressão complicada em seu rosto enrugado foi gradualmente retirada. Ele realmente praticou esse óleo do demônio desolado antes. No entanto, ele finalmente falhou por causa de um acidente, resultando em ambos os olhos ficando cegos. O preço era realmente muito pesado. O fato de que Lin Do finalmente escolheu essa arriscada arte marcial também excedeu suas expectativas. Naquela época, aquele colega Jutong hesitou por um longo tempo antes de finalmente desistir do óleo do demônio desolado e acabou praticando o Grande Corpo Desolado. Embora essas duas artes marciais fossem comparáveis, o velho cego sabia que havia uma diferença essencial entre os dois. O Grande Corpo Desolado pode fortalecer o corpo físico e melhorar a força total de combate. No entanto, o óleo do demônio desolado é um movimento puramente agressivo. Se alguém fosse discutir os danos que eles poderiam causar, o último era claramente superior ao primeiro. Claro, isso não significa que o talento de Jutong estava faltando. Pelo contrário, não era adequado para ele aprender o óleo do demônio desolado. Além disso, dado o caráter de Jutong, não foi surpresa que ele escolheu o Grande Corpo Desolado. Se você conseguir aprender com sucesso, vai depender da sua própria sorte. Relaxe, nosso salão desolado raramente teve uma pessoa jovem, que poderia ser comparada com aquele companheiro daquela época. Este velho não vai ficar parado e deixar você sofrer o mesmo destino que eu. O velho cego olhou para as costas de Lindó. Um momento depois, ele suspirou e suavemente murmurou. Ele estava ciente de que Shenzhen e Udeo tinham grandes expectativas para Lindó. Se o último se tornasse cego como ele no Salão de Artes Marciais, era provável que esses dois velhos companheiros ficassem furiosos além da crença. O velho cego sentou-se depois que sua voz soou. Ele podia sentir que, embora Lindó não tivesse se movido, naquele momento, havia ondas de energia mental sendo emitidas de seu palácio Niuan. Finalmente, ele debruçou-se na compreensão do olho negro da placa de pedra. Mestre do símbolo celestial de quatro celos. O velho cego apenas sondou casualmente antes de poder detectar imediatamente o nível de cultivo da energia mental de Lindó. Instantaneamente, ele gentilmente acenou com a cabeça. Se o poder Yuan e a energia mental de Lindó fossem considerados separadamente, ele poderia não ser considerado excessivamente notável entre os membros de sua geração. No entanto, considerando os dois juntos, ele foi considerado extremamente decente. O velho cego gradualmente se acalmou. Tudo mais uma vez ficou em silêncio dentro desse filme de luz. O corpo de Lindó subitamente tremeu um pouco neste momento. Uma energia mental extraordinariamente vasta e poderosa subitamente saiu de dentro do seu palácio Niuan. Finalmente, atirou naquele olho de cor preta na placa de pedra. XI A mente de Lindó de repente se tornou distraída quando sua energia mental disparou naquele olho negro. Imediatamente, ele percebeu que seu entorno tinha começado a distorcer. No momento em que ele completamente acalmou sua mente, ele descobriu que ele havia desembarcado em uma grande terra estéreo. A terra era completamente plana. De relance, parecia que as planícies se estendiam até o horizonte. Lá, o céu e a terra formavam uma única linha, aparentando estarem conectados. Uma aura desolada que foi acompanhada por uma antiga vicissitude fermentada que cresceu dentro deste lugar. Parecia que esta era uma terra muito antiga. Lindó ficou no chão e olhou para o céu e a terra. Ele involuntariamente sentiu a insignificância de sua existência. Uma sensação desamparada subiu de dentro de sua alma e se espalhou por seu corpo, fazendo com que ele fosse incapaz de se mover. Uff! Lindó inalou uma lufada de ar antes que seus olhos repentinamente se tornassem afiados. Seu corpo reto como uma lança suprimeu com força essa sensação impotente. Ele sabia que aquele lugar era provavelmente o reino mental dentro da placa de pedra. Uma briga neste lugar pode não tirar sangue fresco como na realidade, mas também era perigoso e vicioso. Caso alguém acabe em desvantagem em uma luta de energia mental, talvez possa deixar uma sequela, o que teria sérias repercussões para seu progresso no treinamento futuro. Suprimindo a pequena e indefesa sensação dentro de seu coração, Lindó deu um passo à frente. Quando seu pé pousou no chão macio, uma sensação interminável apareceu para infiltrar-se debaixo de seu pé e se espalhar em seu corpo. Estrondo Neste momento, o chão de repente começou a tremer intensamente. Numerosas ondulações que eram visíveis a olho no se espalharam por esta terra sem fronteiras. Elas se espalharam rapidamente como um poço. Os olhos de Lindó calmamente observaram esta cena. Sob sua calma observação, o solo distante de repente começou a tremer antes de rachar, formando uma grande linha de rachadura. A linha de rachadura se espalhou em uma velocidade chocante. Dentro de um curto instante, alcançou dezenas de milhares de metros de comprimento. Dessa maneira parecia como se fosse um abismo sem fim. Ao Depois que o abismo profundo foi formado, um som estridente e extremamente estranho ressoou de repente pela terra. Uma ondulação invisível varreu o céu e provocou diretamente um furacão monstruoso. Os olhos de Lindó estavam levemente concentrados quando ele observou o profundo abismo que havia sido dividido e formado. Aquele lugar era de onde o som tinha se originado e ele podia vagamente ver uma enorme sombra se movendo dentro da escuridão. Os olhos de Lindó olhavam atentamente para o profundo abismo antes que seus olhos se encolhessem de repente um momento depois. Bang! Poeira monstruosa saiu do profundo abismo enquanto os olhos de Lindó se contraíram com força. Depois disso, uma sombra preta indescritível de repente voou do profundo abismo como um dragão da terra. Sua enorme sombra cobria o sol. Lindó olhou para a enorme fera que voara do profundo abismo. Imediatamente, ele suavemente inalou um sopro de ar. O corpo da besta enorme era como uma cobra. No entanto, tinha dez mil pés de tamanho e seu corpo inteiro era de cor preta. Enquanto isso, uma aura fria se desfez como uma tempestade. Na cabeça daquela fera gigante, o local que atraía a maior atenção não era a boca grande, cheia de dentes afiados. Em vez disso, era um grande olho negro na sua testa. O enorme olho estava atualmente fechado. No entanto, por alguma razão desconhecida, o cabelo de todo o corpo de Lindó se levantou quando ele viu aquele olho. Isso é um... Hoang. A voz de Lindó foi dura. Se ele estava certo, essa enorme fera que cobria o sol deveria ser o chamado Hoang. A julgar pela aura assustadora, Lindó não duvidava que essa besta em comum possuísse a capacidade aterradora de transformar a terra de dezenas de milhares de quilômetros de raio de terra em pó. O Hoang voou para o alto. Seu corpo enorme serpenteou no céu. Finalmente, abaixou lentamente a cabeça enorme e a virou na direção de Lindó, que parecia tão pequeno quanto uma formiga no chão. A expressão de Lindó subitamente ficou solene quando o Hoang mudou sua atenção. Ele podia sentir que o chão em que estava realmente começou a murchar rapidamente. Força desoladora tão assustadora. Embora Lindó estivesse claramente ciente de que este era um reino mental e tudo o que ele havia testemunhado não era a realidade, ele ainda sentia uma enorme pressão. O chão onde Lindó estava pisando rapidamente, ficou com uma cor desolada que se espalhou a uma velocidade surpreendente. No entanto, Lindó permaneceu calmo. Ele inalou um sopro violento de ar antes de olhar diretamente para aquele ser enorme no céu. Se sua mente mostrasse sinais de recuar neste momento, era provável que ele fosse completamente derrotado nessa batalha mental. Xi No entanto, ser diretamente encarado por Lindó claramente fez com que o Hoang se tornasse um pouco impaciente. Depois disso, os olhos do primeiro se encolheram quando ele percebeu que o enorme olho que o Hoang havia mantido fechado, na verdade estava se abrindo lentamente. Zumbido Quando o enorme olho do Hoang se abriu lentamente, Lindó pôde imediatamente sentir a energia de todo o lugar ficar selvagem e violenta. Até mesmo o poder Yuan natural estava fugindo dessa região perigosa. O enorme olho se abriu devagar. Havia uma cor cinza escura sem fim dentro do olho e era como se a luz não pudesse penetrar através dele. Todo o corpo de Lindó estava encharcado de suor frio quando ele viu esse enorme olho se abrindo. Ele imediatamente sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Soush! O enorme olho finalmente se abriu completamente. Instantaneamente, uma enorme luz cinzenta de mil pés surgiu de dentro daquele enorme olho. Um feixe cinza passou rapidamente, antes que a terra inteira secasse instantaneamente. A cor verde originalmente exuberante desapareceu completamente. Em vez disso, tomando o seu lugar foi uma cena desolada sem vida. Tudo dentro de milhares de quilômetros se transformou em terra estéreo. No entanto, a mente de Lindó não prestou atenção ao seu ambiente desolado neste momento. Ele podia ver que o enorme feixe acinzentado se dirigia a ele a uma velocidade aterradora. A luz acinzentada era extremamente rápida. Em um instante, passou pelo céu. Seu tamanho também diminuiu rapidamente quando se aproximou de Lindó. No momento em que atingiu a cabeça de Lindó, era apenas tão pequena quanto um polegar. XI! O brilho acinzentado parecia conter uma energia extremamente assustadora. No entanto, Lindó não mostrou sinais de evitá-la. Isso porque ele sabia que esse era um caminho que ele deveria atravessar. Venha, permita-me testemunhar o quão assustador é o olho do demônio desolado. Lindó lentamente abriu os braços. Havia uma nitidez e teimosia piscando profundamente dentro de seus olhos. Depois disso, o brilho acinzentado brilhou em sua testa de uma maneira pouco cerimoniosa. Uma dor de cabeça chocante se espalhou por sua mente instantaneamente. Os olhos de Lindó também começaram a escurecer rapidamente, parecendo que a luz havia desaparecido. Então, vamos lá. Vamos lá.